Bata aí! Aba! Boa! Oi! Tá bom, vamos lá. Pega! Pra fora! Não tem nenhuma vez, Victor. Deitei muito pra trás e puxou pra frente. Eu vou tentar cobrir, mas não esmanjar muito, puxar, se engarrar muito pra trás, deitar muito pra trás. O versalto não sai não, mano. Pode deixar aberto. Não vai deixar. Não vai deixar. Não vai deixar. Tem muito que hoje. Pega aí, Marcos. Confiança. Vai quente, vai quente. Devagar, não pode tirar. Vem cá, né? Vem cá, vc. Vem cá, vc. 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 Pra frente! Pra frente! Pega! Hei, 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 hei! É uma forma assim, né? É uma forma assim, né? Vem, vem, vem! Bora, rapaz! Bora, rapaz! Vamos, mano! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Ele trouxe aí, dinamore, porra! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Vamos, cara! Vamos, cara! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Segura aí, dinamore! Segura aí! Tá! Tá! Ó, ó, ó! Ó, ó! Ó, ó! Ó, ó! Ó, ó! Ó, ó! Ei, ei, tá! Ó, ó! Ó, ó! Ó, ó! Vem, foda! Tá! Ó, ó, ó! Vem! 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 Eu vou ver um vídeo dele, Daniel. Nunca montei. Vou montar do meu jeito. Vê o que dá. Vou se focar. Agarrar neles. Eu puxo lá. Pode deixar. Eu puxo. Tem muito costume de empinar assim, sabe? Aí essa corda aí, a vida dele faz. Aí, os bolos roubados. Isso aí, ó. Vai pra arriba mesmo pra mim. Boa tarde, Daniel. Vem! 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 Não levanta não, que daí ele não enfrente. Vem! Oh! 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 Pegou, Fabio. Pegou. Pega, rapaz. Confiança. Vai lá ficar, moço. Pra frente. Dava! Dava! Pega! 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 Pega, rapaz! Vem! Pega! Timo bom! É... Bom! Vai! Nape, rapaz! Rape, rapaz! Vamos lá! Amor, rapaz! É, 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 tá amarrado aí, a corteira tá nem ela. Ah, eu vi ele pular uma vez só aí no treino aí pro Fabrício, veio na esquerda, mas eu não pôs isso não, veio só mesmo. Conflito. Olha lá, Charlinho. Aí, agora, é agora. Aí, ó. Vê se desce as pernas. Tá andando aqui, ó. Descevando sua perna, né? Dani, vai na corda. Vai na corda. Vem! Pega! Volta! Pega! Boa! Boa, chefe! Oh, oh, oh! Boa, tá forte, hein? Foi bom, hein? Foi melhor, né? Foi bem. Ei, ei, você! Oi, ei, ei, ei! Ei! Oi, ei, ei! Oi, ei, ei, ei! Oi, ei, ei! Oi, 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 oi! Não se quer, né? Não se quer, né? Oi, gente, não se quer. Ei, oi, Jorge, você tem a roupa dentro aqui? Vou segurar aqui essa porteira a alguém, hein? Vai lá, ali. Pega! Pega! Lá fora! Pega o linha! Boa! Vou pro lazer! D para. Pegar. Pegá, That aşk? Tem banana? Vamos. Vai. Pega o campeão rapaz, pega mesmo Charlene, bateu rapaz. Pega! Aí mesmo Daniel. O bebê boy do Rancho Baveta. Hehehe. Vamos mora. Pega! 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 Tá certo! Pega! 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 Qual o sentimento aí depois de mais um título em Barretos E o fascinante levando o quarto título de melhor torno dentro daquela arena A sensação é muito grande Só quem convive com esses animais Sabe o tanto que a gente se dedica E torce e faz de tudo para as coisas acontecerem E quando a coisa acontece É uma coisa que é inexplicável A sensação de dever cumprido Eu acho que o boi vai ficar para a história Entre um dos maiores fenômenos dos touros do Brasil Acredito que seja isso E falando da boiada lá em si A preparação, tudo que vocês planejaram Ocorreu como vocês queriam? É, deu certo rapaz Entre altos e baixos A gente conseguiu ajustar na última hora No rodeio do Rogério Depois na live de Rio Verde E depois nós fomos para o Barretos Conseguimos seis fivelas em quinze dias Rapaz Foi trabalho difícil Mas graças a Deus Deu tudo certo E hoje nós já estamos na luta de novo Tentando ajustar de novo Novos touros Para a temporada do ano de 2022 Ser um sucesso, se Deus quiser É, a preparação aqui da boiada Da big boy no Paraná Começa já a partir desse ano Vocês querem chegar lá a todo vapor? É, a expectativa da volta dos eventos É muito grande para o início do ano Já tem bastante procura Rodeio marcado Então nós estamos com expectativa muito grande Já ajustando os bois Para a gente não ter aquela adaptação Quando voltar ao rodeio Os bois já estão tudo prontos E acontecer as coisas da melhor maneira possível Um release geral aqui do treino hoje Gostou do que viu? Ah, eu gostei Alguns bois que a gente esperava muito Não vai bem Alguns bois que você não esperava tanto Surpreende E assim, boi novo é trabalhando Ajustando E lá na frente o resultado vai chegar Com certeza Tem mais espaço na prateleira da big boy? Tem, tem mais espaço Se Deus quiser 2022 Um ano abençoado igual foi em 2021 Tem mais títulos aí Que vocês vão buscar essa temporada? Ah, como sonho de qualquer tropeiro A gente tem bastante evento Bastante rodeio Que a gente quer participar O Circuito Rancho Primavera Para a gente É um sonho Tentar competir Tentar chegar É um título Que a gente almeja Se der tudo certo Se for da vontade As coisas acontecer Eu acho que é o título Para fechar o ano 2021 E marcar a história Eu acho que é o título É um título